Continuando o vídeo, a parte que estava estragada, que eu consertei, ainda vou retirar esse parafuso aqui que está enferrujou e não estou conseguindo retirar, ainda dá para ver o metal que foi tratado, aqui ainda tem um buraco que eu não vou cobrir e eu estou retirando, resolvi retirar o resto da manta, essa manta parece que vem de fábrica, está vendo? Para proteger do calor, do motor, do barulho, mas ela tem esse problema, atrás dela vai acumular água, faz com que enferruje você não veja, então é melhor eu tirar, depois eu vejo se eu ponho de novo ou não, mas eu vou tratar se estiver ruim por trás, isso tudo é marca de cola, não é ferruje ainda não, ferruje é esse marromzão aqui, valeu, depois eu mostro para vocês.